Deixe o inimigo pensar Que ele te venceu Deixe o inimigo pensar Que você perdeu Ainda que ele diga que teus sonhos Chegaram ao fim E que a cova foi a solução Que até mesmo os teus irmãos Se esqueceram de ti Deixe o inimigo dizer Que você foi vendido E que você vai ser humilhado Na terra do Egito Não te preocupes, meu irmão Sua história tem começo Tem meio e fim Provas vem pra acrescentar Páginas pra você ler E pra contar Mas chega o tempo de Deus Escrever Nova página na sua história Mas chega o tempo de Deus Fora um ponto final Da vitória Não tem graça Um trono Sem antes ouvir Sua grande trajetória A prisão e a covação Pra aumentar Páginas na sua história Conte que você teve sonhos E não entenderam Por inveja e ciúmes Irmãos te venderam Conte que você chorou Sofreu sozinho Na aflição Conte que você foi traído Pelos seus irmãos E sem nada a dever Foi levado à prisão E lá foi esquecido Sozinho Na solidão Mas conte que o rei Teve o sonho E você entendeu E depois de tudo isso Foi lembrado por Deus E hoje é o personagem Da história de alguém Que venceu Nada vai matar Os sonhos De um fiel Sua história Está registrada Está editada Tem direitos reservados Pra Deus Tem direitos reservados Pra Deus Direitos reservados Pra Deus Ninguém pode usar Sua história É pra de um irmão Não dá pra copiar Se alega então Se acove a fornalha Pra você Deus escreveu Que você vai vencer O sol O sol A lua Todos Hão de se dobrar Do grande ao pequeno Hão de ti Teus sonhos fazem parte Desta linda história E os direitos estão reservados Na glória Na glória Conte que você teve sonhos E não entendeu Fora inveja e ciúmes Irmãos te venderam Conte que você chorou Sofreu sozinho Na aflição Na aflição Conte que você foi traído Pelos seus irmãos E sem nada de ver Foi levado à prisão E lá foi esquecido Sozinho Na solidão Mas todos Todos que o rei Teve o sonho E você entendeu E depois de tudo isso Foi lembrado por Deus E hoje é o personagem Da história de alguém que venceu Sua vida foi escrita por teu Deus E todos os direitos da sua história Estão reservados pra Deus E aí